Música Luciano de 36 anos mora na rua 8 há mais de 20 anos. O trecho em frente a casa dele já foi asfaltado. Segundo o garçom, melhoria e qualidade de vida para todos os moradores. Agora pode se trafegar de carro, coisa que a gente tinha que trafegar e deixar os carros na rua de cima, está muito bom agora. A casa fica mais limpa também porque não tem tanta poeira? A mulher já não reclama mais, está muito legal, agora está muito bacana. Está aprovado. Está aprovado, melhorou para a família inteira, para todas as famílias. Depois do investimento de R$ 185 mil na primeira fase, a prefeitura deu início à segunda etapa das obras de drenagem e pavimentação da rua 8. Serão 1.100 metros de asfalto no processo de reurbanização do bairro. A ideia é urbanizar toda a extensão daquele trecho. Chegar até o Fazenda Grande. Até o Fazenda Grande, é uma extensão muito longa, é uma obra também que é feita com muito cuidado, porque envolve uma reurbanização, tem as casas ao longo de toda a via, estão fazendo passeio, todo o cuidado necessário, mas já é parte da reurbanização. Naquela região, os moradores também já acompanham de perto a construção da primeira unidade de pronto atendimento, a UPA. Já no bairro do Poste, a avenida Daniel Pelizzari passa por obras. O investimento aproximado é de R$ 910 mil, com previsão de entrega para o mês de maio. São 1.200 metros de extensão, sendo 11.500 metros quadrados de capa asfáltica e drenagem, com 200 metros de rede de galerias. Uma ligação importante é rua de terra, aliás, temos que trocar o solo, fazer investimento, desapropriação, correção do traçado. Então, é uma obra difícil, mas é um quilômetro, mais ou menos um quilômetro e meio ali, que a gente está conseguindo fazer. A obra está em andamento, tem interferências que a gente está resolvendo, mas vai ajudar muito até porque é transporte coletivo que passa por ali também. Então, é uma obra que vai beneficiar toda aquela população. Para seguir com as intervenções, a Prefeitura aguarda um posicionamento da DAE-SA, da CPFL para a retirada de nove postes e da CCR Autobahn, já que a estrada está sob a rodovia dos Bandeirantes. Aqui mesmo teve remoção de postes. Temos também, no caso da Avenida Daniel Pelizzari, que é uma obra que passa embaixo da Bandeirantes, nós dependemos da atualização da Autobahn, que é uma concessionária da rodovia, ligada ao governo do Estado. Nós temos uma relação também com o DAE, que é a concessionária de água e esgoto. Tudo isso também acaba dificultando a execução do serviço. A Avenida Carlos Martins, no Rio Acima, também faz parte do cronograma de obras da Prefeitura. O investimento é de mais de 3 milhões de reais. São 1.500 metros de extensão, sendo 12 mil metros quadrados de pavimentação e drenagem, e 1.150 metros de rede de galerias. De acordo com o prefeito Pedro Bigardi, o objetivo é melhorar as vias de acesso e os corredores de ônibus, não apenas na área central, mas também em regiões mais afastadas. Está acontecendo em todas as partes da cidade. Eu acho que a gente está reestruturando a cidade novamente, do ponto de vista da sua infraestrutura geral, né? Então, é obra em todos os pontos da cidade, em todas as áreas. Saúde, educação, lazer, esportes, infraestrutura, isso é importante. Saúde, educação, lazer, esportes, infraestrutura, isso é importante. Saúde, educação, lazer, esportes, infraestrutura, isso é importante.